Os incêndios têm devastado áreas em todo o país. Esse é um dos principais assuntos das últimas semanas. E aqui na nossa região, não é diferente. Na Floresta Nacional de Ipanema, em Iperó, foi criado um esquema para identificar pontos de maior risco e combate às chamas. Vamos ver a reportagem. Uma vista especial, única. Este é o mirante da Floresta Nacional de Ipanema, em Iperó. Daqui, é possível ver não só Iperó, mas também Sorocaba, Votorantim e Boituva. Isso em dias normais. Mas agora, tudo está encoberto por uma névoa cinza, resultado do tempo seco e queimadas. Nos últimos dias, o estado de São Paulo tem sofrido com os incêndios. Por isso, o trabalho de prevenção na Flona foi intensificado. São 14 brigadistas, divididos em dois esquadrões. Uma equipe vem aqui, para o olho de águia, onde a gente está. Qualquer foco, aí é acionada a outra equipe lá embaixo. E é assim, diariamente. Um outro tipo de monitoramento aqui é a partir de um cálculo com os dados da umidade relativa do ar, precipitação e a velocidade do vento. As equipes conseguem saber o risco de incêndio a cada dia. O resultado é usado para definir o perigo em níveis, desde o mais baixo até o mais alto. O mapa mostra as áreas atingidas pelo fogo neste ano. Foram cerca de 10 focos de incêndio. O local mais atingido está circulado em vermelho. Esse incêndio ocorreu em agosto e cerca de 30 pessoas foram mobilizadas para combater as chamas. Só para a gente ter uma ideia do tamanho do estrago do último incêndio, em 2023 foram 13 áreas queimadas, o que resultou em aproximadamente 47 hectares. Este ano, um único incêndio destruiu mais que o dobro de área do que o ano passado inteiro. Praticamente 100 hectares perdidos. Por segurança, um trecho do percurso autoguiado de 20 quilômetros foi interditado. Isso porque uma área de plantação de eucaliptos foi atingida e agora os troncos estão caindo. A biodiversidade da floresta também teve uma grande perda. A gente verificou, por exemplo, a morte de um porco espinho, que é uma espécie nativa, mas também diversas espécies de indivíduos de répteis, cobras e outros indivíduos anfíbios que foram encontrados mortos também. Os trabalhos por aqui devem continuar. O objetivo é recuperar um pouco do que foi perdido. Após o incidente, nós vamos começar um trabalho de monitoramento. Primeiro entender realmente o que foi morto com esse evento e o que da vegetação teve alguma resiliência, ou seja, aquilo que conseguiu sobreviver e avaliar se vai precisar ser feita uma ação mais ativa, por exemplo, com plantio de espécies ou se somente a gente faz a proteção para a condução de um processo de regeneração natural.